Mãe, caralho, eu fiquei impressionada, eu fui impressionada com a minha sabedoria. Mano, é muita merda, caralho. Boa, boa. Sei lá, como é fácil andar assim com a câmera para frente? Fácil. Opa, agora sim. É o último já? Nossa senhora. Então, gente, como vai a vida de vocês? Vai bem? Pô, a minha tá indo. Eu acho legal aquele negócio fast-food. Eu acho muito bom para quem não quer morrer. Uh, máximos. Mano, eu acho tão lindo a cor dessa arma no máximo. Tá muito foda. Hum, é o touro. É o touro. É o boi. É o boro. Agora eu posso... Será que eu upo essa arma aqui? Eu acho que eu não vou não, viu? Eu acho que eu vou upar o Poseidon para o meu. Depois eu upo a Artemis. Salva. Se fosse eu uparia o raio, as Blade nível 5 é bom para a luta contra o Ares e os clone. O raio. É que sim, aqui tá no normal, né? Então, tipo... É fácil, é tranquilo. Ah, tá. Não faz espada não, pelo amor de Deus. É a pior arma do jogo. Ah, ele não tem boca. De encargo, de encargo em osso. E pra você upar as almas, você vai pegar já já. É verdade, as almas é boa pra caralho, Deus. É verdade, é verdade. Nossa, essa música é muito pica. Muito pica. Vem, então, vem, então. Ah lá, mó cor, não. Caralho. Toma. Nossa senhora, acho que esse boss aqui nem vai ter graça. Mano, eu tô tão forte. Caralho. Não pulei. O pai tá tão on, mano. O pai tá on. Porra! O Neymar? O Neymar é corno? Não é ele. Opa! Ai, eu vacilei. Foda-se. Mas dava tempo ali? Foi tão rápido, né? Mano, isso aqui não dá tempo, não. Isso aqui é a brincadeira do jogo. Não é a mulher dele? É a mulher dele que foi porra. Porra. Nossa, dá pra se depender disso? Caralho. Ai, 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 nice. Nice. Apagou o controle. Não me deixa na mão. Eu sei que você tá podre, bem velho e tal. Errei. Ah, velho. Caralho, o controle de merda. Ah, foda-se. Vai tomar estoque. Errei Cara Eu não vou conseguir, não vou conseguir Olha se seu controle tá uma merda Errei Mano, não, tá de sacanagem Não, brincadeira Tá de sacanagem, velho, sério Aleluias Aleluias Já falou que o boy ia ser sem graça É, ia ser sem graça se O meu controle não fosse uma merda Mas eu não entendo, velho Olha isso, ele roda direitinho, mano Entendo, não compreendo Eu não entendo, velho Mano, eu boto o analógico pra cima Boceca Tá, agora eu vacilei mesmo Agora eu bem vacilei Pelo amor de Deus, quebra a sua armadura Eu não aguento mais Meu controle tá podre Por favor Que isso, ele me cuspiu Ele me comeu e me cuspiu Caralho Caralho Ele me comeu e jogou fora, mano Seu safado Seu safadinho Tá na merda, hein Nossa senhora O cara se defende disso, mas não se defende De uma cuspida De uma cuspida Putz, ele me comeu e me cuspiu Ah, irmão, na moral Vai tomar um pouco Entrou? Entrou em depressão Nossa, assim como ele mete Gaia Vai saber que a mulher dele também não tá sentando a mandioca de outro Quem é a mulher dele mesmo? Eu nem conheço Eu nem sei quem é a mulher dele Eu só sei que Ele foi um merda Merda, um bostol Caralho Estou vendo que parece a Marquezine, mas não é Como assim? Mulher? Ela é mulher ainda dele? Porque assim, se ficar com um cara desse ainda Continuar com um cara desse Sinceramente Opa Opa Mas ela é mais gata que é a Marquezine Marquezine tem uma carinha divertida Ela é parecida com a Bruna Marquezine É? Ups Porra Desce Esse jogo gosta de escada caracol, né, mano? Porra Ela continua, né? O que a grana não faz? Ah, mano Mas será que ele é pobre? Será que o Neymar namoraria uma pobre? Lord Hades Lord Hades Okie Eu adoro esse Rei Adoro, adoro Calma aí, galera Porra Go forth In the name of Olympus Nossa senhora, fomeu minha mana toda Fodeu, mana In the name of Olympus Cadê? 4.000 Ai Ainda acho que o salário dos professores está muito alto Deveu abaixar e dar para o Neymar E essa boquinha, hein? Vamos, cara Olha os caras Neymar é vagabundo Quando ele se fogata e dá molha, vá Vá Eu tenho que vir por aqui mesmo? Tenho, né? O menino saiu dali Eu estou sem mana Eu precisaria de uma mana Manas Não Aí, mais Nice Nice Agora voltou Agora voltou, né? Botou a entrada lá do teu cu Eu quero a minha mana Mano, eu peguei duas musas Pra quê? Musa do verão Eu consigo voltar? Não consigo Vou ter que parar Eu vou ter que dar uma puta volta Nossa, eu vou ter que passar do meu pontinho lá Nossa Ainda bem que no YouTube existe edição, né? Mano, eu lembrei da parte da água de algum Acho que o do 2 O PS2 estava sem memory card Eu deixava ligado Acordei Minha mãe tinha desligado Nossa, que bad Vira o primeiro Entra em 180 Depois alinha os outros Tá, tô ligado Tô ligado Só que preciso Do É Pô, acho que não vai dar pra zelar Zelar Não vai dar pra zelar hoje não, mano Amanhã Amanhã dá pra zelar Se eu fizesse a live até às 5 Eu acho que dava Boa, boa Aí Porra Mano, nem fudendo Se eu não tô fudendo Nossa, aumentou mais um Não acredito Esse era o último Esse que era o último Ah, por quê? Vai sair Eu vou fechar Pô, mano Ninguém é de ferro, né? Tem que descansar Né, pai? Aí Cadê? Tem que sair Eu vou editar esse vídeo ainda Eu tenho que editar O Chains of Olympus Nossa, eu tenho que editar tanta coisa Pra mandar pro YouTube Tanta coisa Tanta coisa Tanta coisa Tanta coisa Tanta coisa Amém.